Quem está feliz por estar aqui nesta vigília, diga amém! Nós vamos ler, para nós introduzirmos, da introdução a essa noite abençoada, nós vamos ler aqui um texto das escrituras sagradas, um texto bíblico que Deus vai nos abençoar. Eu vou ler um salmo, que você conhece, salmo de número 23. Abre aí. Salmo de número 23. Amém? Está assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Ah, eu vou parar de fazer essa vigília aqui, parece que não tem ninguém falando. O Senhor é o meu pastor. Ah, agora melhorou. Nada me faltará. Não está escrito assim, ó, é nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Preste bem atenção. Todo homem, toda mulher, todo ser humano que vive na terra, ele precisa de liderança. Quem vive sem liderança, vive do jeito que quer, vive da maneira que acha que está certo. Uma pessoa que faz tudo do jeito que acha que está na sua mente, que está no seu juízo, ela está dizendo para si mesmo, a minha vida está em caos. A minha vida está a caminho da destruição. O salmista diz aqui, ó, o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele diz, o Senhor, ele está dizendo que ele tem uma liderança espiritual. Ou seja, ele tem um Senhor. Senhor é quem manda. Senhor é que não é mandado. Senhor é que exerce direcionamento. Senhor é aquele que tem controle. Senhor é aquele que manda e ninguém manda nele. Senhor é aquele que tem domínio de todas as coisas. Senhor é aquele que tem comando. O salmista diz, o Senhor. Ele estava dizendo, aquele que tem o meu comando. Aquele que manda na minha vida. Aquele que me posiciona. Ele estava dizendo, o Senhor é. Ele estava dizendo que é o quê? Pastor. Todo pastor é guia. Todo pastor tem liderança. Todo pastor entende de ovelha. Todo pastor entende crescimento e fracassos. Todo pastor entende como que uma ovelha se posiciona. Então, o salmista, ele está dizendo que ele tem um Senhor. Que esse Senhor, além de ser o dono de todas as coisas. Esse Senhor é o pastor da vida dele. Só que ele está dizendo que quem tem esse pastor, não tem falta. Porque esse pastor traz o suprimento. Esse pastor não deixa as coisas faltar. Esse pastor cuida dos bens. Esse pastor é o pastor que cuida da ovelha. Sabe por que você está aqui essa madrugada? Porque você tem um Senhor que cuida de você. Sabe por que você está aqui essa madrugada? Porque você tem um Senhor que manda sobre a sua vida. Agora, preste bem atenção. Quem é esse Senhor? Esse Senhor, em Gênesis, capítulo 1, está escrito que o nome dele é Elohim. Elohim significa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Senhor que tem o comando. Ou seja, você nunca vai ver um Senhor que é domado por alguém. Você nunca vai ver um Senhor que alguém exerce domínio sobre a vida dele. Você vai ver um Senhor que tem criatividade. Você vai ver um Senhor que tem comando sobre as coisas. Sabe quem é que você serve? Você não serve a um Deus qualquer. Você serve a um Deus que comanda a sua caminhada. Você serve a um Deus que comanda a sua vida. Sabe por que você está aqui nessa vigília? Porque esse Senhor está escrito que no princípio, Ele pegou tudo do nada. Gênesis 1 e 1. Criou. A palavra criar é tirar tudo do nada. Olha, nenhum homem no planeta, Nenhum homem na terra, Nenhuma mulher já terá, Ou teria, Ou tem condições, Capacidade de pegar do nada, Fazer alguma coisa. Deus pega tudo da onde não tem nada, E Ele cria os céus e a terra. E Ele fala o seguinte, Os céus é meu, E a terra é dos filhos dos homens. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós estamos diante de um Deus, Que é Senhor sobre todas as coisas. Quem pode levantar a sua mão e adorar a esse Senhor, É hoje. Mas veja bem, O salmista, O salmista diz que o Senhor, Ele é o quê? O meu? O meu? Além de Deus ser Senhor, Ele é pastor. O que um pastor tem capacidade de fazer? Um pastor, Ele é um veterinário. Por quê? Porque o veterinário de hoje, Seria um pastor do passado, Que tiraria uma ovelha do buraco, Que cuidaria da pata da ovelha, Que daria os cuidados, Necessários que uma ovelha precisa. O veterinário de hoje, É o pastor de ontem, Que cuida do estado das ovelhas, Que sabe qual é uma necessidade, Que a ovelha tem. Nós estamos aqui essa noite, Diante de um pastor, Que está dizendo assim, Você chegou aqui quebrada, Você chegou aqui machucada, Você chegou aqui dolorida, Você como pastor pregador, Você precisa de ser cuidado por mim, Você precisa de ser tratado por mim, E eu vou lhe dizer uma coisa, Esse pastor que está aqui, Não vai deixar você ter falta, Porque ele está para suprir, As suas necessidades, Quem já entendeu aí, Já levantou a mão, E está adorando a Deus. Preste atenção, Preste atenção, O pastor, O pastor, Ele é tão maravilhoso, Que ele não deixa você, Sem nada, Olha bem, A Bíblia diz assim, Os filhos dos leões, Tem fome, Mas aqueles que servem ao Senhor, De nada, Ele tem falta, Os filhos dos leões, Salmo 34, Tem fome, E padece necessidade, Mas quem serve ao Senhor, De nada tem falta, Pega a mão do seu amigo, E fala assim, Essa madrugada, Tem suprimento de Deus, Para a sua vida, Olha lá, Tem, Essa madrugada, Deus está trazendo, Os cuidados dele, Para você, E quem já entendeu aí, Deixa eu ver se sabe, O que Deus está falando contigo, O Deus que está dizendo, Para você essa noite, Que Ele supre você, É o mesmo Deus, Que estava dizendo assim, Pela boca de Davi, Escreve aí Davi, O Senhor, É, O pastor, E na outra tradução diz, De nada terei falta, Esse Senhor, Que é o pastor, Não deixa as coisas, Faltar para você, Esse Senhor, Que é o pastor, Ele sabe das suas necessidades, Deixa eu perguntar aqui, Para você, Quem veio aqui, Para voltar vazio, Quem veio aqui, Para voltar suprido, Por Deus, Com esse glória a Deus, Aí você pode saber de uma coisa, Não vai ter suprimento não, Eu perguntei, Quem veio aqui, Para voltar para casa, Suprido pelo Senhor, Então se você tem essa certeza, Você vai ficar de pé, Porque o louvor vai começar, Aleluia, Vamos lá pastor Gerson, Deus, Deus,